Estamos aqui, dia 29, hoje é 29 né fião? 29 de junho de 2024, estamos aqui, sítio do pastor Júlio, dando uma pescada, tá eu, minha família, amigo do meu filho, Léo CM, Alain, sítio gostoso, estamos aqui tentando pegar alguma coisa, peixe tem, só não está vindo. Olha os portãozão da igreja, eu vi essa igreja aqui, esse portão aqui sendo, sendo construído aqui, essa frente aqui ó, e hoje eu estou aqui ó, tirando o lazer com o Luciano aí ó, guerreirão, parceiro, braço direito do pastor. Abençoe a todos, nome de Jesus. Da hora, vamos mostrar um pouquinho do sítio aqui para o pessoal. Faz tempo que eu estou querendo vir aqui, esse pastor Júlio, ele me ajudou demais. Antes de eu, quando eu, minhas trafique deu problema, quebrou tudo e tal, e o inimigo se levantou e sabe, tomei um golpe na internet de quase 5 mil reais, desinterou o dinheiro. E eu estava sem esperança demais, já não sabia o que eu ia fazer. Vendi uma casinha que eu tinha, pelo valor certinho do carro, aí tomei um golpe na internet, entendeu? Então não comprem nada na internet, não mandem pix, não mandem dinheiro, nada na internet, não dá para confiar em nada na internet, beleza? Então, não, tirei aqui o, aí o que que acontece? Tomei um golpe, aí já desentrou o dinheiro do carro, fui puxar agora mesmo. Aí estava com os cartões de crédito vencendo, estava com umas contas, falei, quer saber, vou fazer uma comprona, vou pagar meus cartões, vou ficar sem dever nada para ninguém, aí pelo menos eu vou ficar tranquilo, se eu tiver que trabalhar de CLT, trabalhar para os outros, não tem problema, eu vou, não tem crise nenhuma. Beleza, paguei tudo, desinterou todo o dinheiro, ficou faltando uns 20 mil reais para comprar um carro. Na época, era 45 mil, né, que foi aquela branca lá, a primeira que Deus me deu. Aí vai de cá, vai de lá, apareceu aquela brancona, era uma base policial, tem os vídeos aí, tem os vídeos no canal que vocês podem conferir. Aí o que aconteceu? Só que não tinha dinheiro, estava faltando uns 20 mil agora, né, em vez de 5 já tinha pulado para 20, para comprar ela, que era 45 mil na época. Aí Deus colocou no meu coração, vai que você vai conseguir, aí fui de cá, fui de lá, fui no Sebrae, consegui um empréstimo do Sebrae de 10 mil reais, juros zero no Sebrae, eles me deram 5 mil na entrada, e quando eu passei o carro com meu nome, deram mais 5 mil, beleza. Gente, olha que sítio lindo, olha aqui, os lagão da hora, estamos aqui desde cedo, não pegamos quase nada de peixe, mas pescaria é assim mesmo. Aí o que aconteceu? Estava faltando agora só mais 10 mil, e eu vai de cá, vai de lá, as pessoas, tudo se desviando de mim, as pessoas sabendo que eu estava passando dificuldade, precisando de uma ajuda, de uma mão estendida, cadê? Todo mundo pulou longe, saíram fora, e eu orando, Senhor, me ajuda, é o ramo que eu gosto, é o ramo que eu quero, e agora meus carros quebrou, que as traficas a gente ia arremendando, ia cuidando, ia arremendando, mas chega uma hora que não tem jeito, você tem que, tem que partir para uma melhora. Sei que chegou uma hora que quebrou as duas, eu falei, eu senti, eu senti no meu coração de nem mexer mais, não pôr mais a mão, porque não ia ter remendo mais, não ia ter conserto. E eu, Senhor, o que que eu vou fazer agora? Tem minha família, tem que cuidar, tem as contas. Falei, caraca, meu, e agora? Aí, vai de cá, vai de lá, e eu estava, né, seguindo, acompanhando o canal de um pastor doidão na internet, doidão, que fala mesmo o que tem que falar e não está nem aí com nada, não. Não tem medo de nada. Falei, caramba, esse pastor é meio doidão, é dos nossos, mano. Aí, começamos a entrar em contato, a trocar ideia, ele, foi ele, principal financiador da casa do Claudinho, foi ele, deu a televisão do Claudinho, sabe, ajudou demais o Claudinho, aí eu cheguei, Deus tocou no meu coração, eu li que mandei uma mensagem, falei, ô, pastor, é o seguinte, ó, é assim, 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 estou precisando de 10 mil para comprar o meu carro e continuar a minha luta, a minha caminhada. Eu não tenho mais para quem pedir, e eu não sou nem muito de pedir nada para ninguém, às vezes eu passo necessidade, mas não peço nada para ninguém, mano. Aí, só que eu pedi para ele, mano. Falei, é, vamos ver, né, se Deus tocar lá, quem sabe vai vir. É só o que está me faltando para pegar o meu carro. Aí liguei, mandei uma mensagem, pastor, está assim, 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 não te conheço pessoalmente. Ó, faz desde 2019, mais ou menos, que a gente se conhece, 2020, faz 4, 5 anos que a gente se conhece. Primeira vez, o primeiro abraço que eu dei nele foi hoje aqui, ó, só pelo celular, trocando, nunca deu certo da gente se encontrar. Aí mandei a mensagem, não deu meia hora. Ele falou, manda o pix aí, ó, manda aí a conta aí que eu já vou mandar para você. Foi bate certo, meu, mandou, na hora, já fechei o negócio com o cara, e estamos aqui hoje, ó, de uma, já virou duas, e vai virar três, vai virar quatro, mas, olha, porque ainda tem pessoas boas nesse mundo que ainda acreditam, entendeu? Porque nem todo mundo é pilantra, nem todo mundo é safado, nem todo mundo é explorador. Está cheio de explorador por aí, está cheio de gente que quer te usar para se alavancar, tem um monte de gente que está aí querendo só te explorar, pegar o que você tem, entendeu? Mas tem muita gente boa por aí também que está precisando de uma mão. Então, por isso que eu falo, meu, se você puder ajudar alguém, se você pode, ajuda, mano. Entendeu? Faz uma análise primeiro, não vai também na cega não de louca, não. Procura saber primeiro um pouquinho. Entendeu? O pastor da minha igreja lá, apóstolo Cão Roberto, ele fala assim, quando a pessoa vai pedir uma ajuda e tal, ele fala assim, ó, dá um carrinho cheio de banana para ele vender, vamos ver o que ele vai fazer. Entendeu? Se o cara recusar, falar, não, não quero trabalhar disso não e tal, é porque não quer. Porque o cara que está querendo, está precisando mesmo, ele vai encarar qualquer desafio, ele vai para cima. Entendeu? Então a gente tem que, às vezes, analisar um pouquinho. Mas aí, mandei uma mensagem para esse homem de Deus aqui, ó. Está aqui na beira do lago aqui, ó. Orando aí, ó. Foi ou não foi, passou? Tudo isso aí que eu falei aí, ó. Aqui, ó. Pastor Júlio César. Nunca falei isso para ninguém. Sempre falei assim, ó, me ajudou e tal, mas nunca abri meu coração quando ele estava falando aqui, ó. De tudo que o senhor fez por mim. Se não fosse você, eu tenho uma gratidão eterna. Precisou de mim. Meu, faço o possível e o impossível, porque o senhor me ajudou quando eu precisei de verdade. Manoelê, já sabemos nós que a questão é a seguinte, uma tese só. Nós, conforme o levantado, né, a devocionar por pastor, por Deus, não pelo homem, consagrado por Deus, nós temos que entender sofrer com os que sofrem. Independente, demais, a mente com a situação que o homem esteja, mas o sofrimento tem que ser o seu. Então, nós temos uma igreja que recada, diz-me oferta, e o diz-me oferta é para os pequeninos, para aquele que está precisando. É para o pobre, para a criança esquecida, com aquela canela cinza da periferia, onde nós temos que invadir a quebrada e falar, a igreja chegou. A igreja tem que se iluminar onde tem trevas. Onde tem luz e unido com luz, você não vê as trevas. Então, elas têm que se dissipar através da nossa lealdade, entrega e também a nossa presença. Então, eu acho que tudo isso se faz simplesmente o quê? Quando nós deixamos o nosso próprio orgulho e entendemos que chorar com os que choram e sofrer com os que sofrem. Então, essa integridade e lealdade levava sobre nós essa carga de justiça. É claro que nós vamos ser perseguidos, vamos mentir contra nós, vamos caluniar contra nós. Foi Jesus que falou isso. Mas a retidão, a lealdade e colocar o sofrimento do pobre necessitado em cima do nosso coração, com certeza vai sair do coração essa integra de entender que o sofrimento agora virou alegria, que era a sua preocupação com a Kombi e hoje Deus dando esse fruto aí. Então, eu louvo a Deus pela sua vida também, como aqui na clínica, onde nós tiramos muito bandido criminoso, hoje está a redenção de Cristo. Até o Pedrinho Matador, vem aqui, se aceitou Jesus, batizou. Coisa linda, quem não conhece ainda, vai lá no canal da ISA, vocês vão ver que tem o vídeo dele sendo batizado e chovendo na hora, caiu chuva e depois parou, foi uns 10, 20 segundos de chuva. Muitos nós tiramos também da casca do tribunal, pagamos, a igreja pagou até o que o cara devia, para entender que a alma dele vale muito, quase que mil reais, numa cabeça cortada e decepada. Então, nós temos hoje essa, a igreja, a periferia, as igrejas que estão instaladas hoje, vou falar agora, você falou sobre, vou falar agora sobre o pastor, porque eu estou na cargo, as igrejas instaladas em periferia, elas têm que entender que não pode ficar brincando os pastores, catar esse dízimo, oferta, começar a construir o barraco da Dona Maria, que chove com a brasilite dentro de casa, que o barro, que o barro é o seu aconchego, é isso, a igreja tem que dividir, chega de roubar esteiro oratário com o nome de Cristo, essas pessoas que são ladrões de oferta, de altar. Então, vamos agora integrar, que o Vanderlei era uma alma necessitada, e a igreja estava ali, e nós estamos aqui, nós morremos pelo pobre e necessitado da viúva, porque isso é justiça de Deus, e quem poderá contra a verdade, se não aqueles que andam na verdade. Então, que Deus abençoe o Vanderlei, todos vocês inscritos do canal. Olha, só tenho a agradecer, meu, você abraça aqui, você perde mão, simboliza uma lealdade, sabe, não a você, a Jesus, que Jesus te usou, e viu que eu estava realmente precisando, e hoje eu falo para você como homem, precisou de mim, pastor. E a gente nem se conhecia, a gente só falava no telefone, enquanto ele cuidava do Claudinho, cuidava do Pedrinho, matador. Então, essa é a lealdade, meus irmãos, vocês que estão aí, às vezes estão sofrendo, fiquem em paz, Jesus Cristo vem na aflição também. Sempre levanta a pessoa certa, eu não tinha mais esperança, pastor, eu falava assim, puxa vida, e agora, o que eu vou fazer? Eu sentei, eu falei assim, eu vou sentar aí, se for ser de Deus, se eu tiver que trabalhar registrado, eu vou, não tem problema, eu sempre trabalhei, mas o meu sonho, o meu desejo, onde eu gosto, eu sabe, era aqui, eu não ia ter condições mais. Ah, e para não deixar esquecido, olha para você como que Deus usa o Wanderlei. O Wanderlei profetizou na vida do menino que ele está ajudando, que tirou também do crime, o Wanderlei profetizou que esse homem, esse menino ia me encontrar, e eu ia ajudar ele, ele estava lá em cima. O Alain, o Alain, rapaziada, nós estamos ajudando a construir a casinha dele, daqui a pouco eu vou até colar nesse vídeo aqui, os vídeos para vocês verem como é que já está a casinha dele. Aí o Alain, eu olhei para ele assim, o Espírito Santo falou comigo, ó, dá aquilo, dá o ferro, dá a areia, eu falei, irmão, dá o bloco, e paguei também o caminhão para vir buscar. Caminhão para vir buscar. A igreja pagou, então, e o Wanderlei profetizou. Então é isso, é o coração, irmão, nada nessa terra vai ficar, nós vamos morrer um dia, isso tudo é ilusão, isso aqui tudo vai ficar. Então vamos abraçar a causa do pobre, da periferia, daquela senhora que não tem o que comer, e muitas vezes tem que tirar, vender latinha, o seu João e a Dona Maria, com as pernas cinzentas, certo? E ainda tentar atribuir, jogar os filhos no semáforo, vendendo balinha. Nós estamos uma igreja que precisa acordar e também distribuir o dia das ofertas. Tá bom, meus irmãos? Só tenho a agradecer de coração mesmo. Agora nós vamos lá mostrar o Alain também. É, tá lá pescando. Tudo que eu falei aqui, ó, vim falando lá de cima, vocês vêm acompanhando, eu nem sabia que ele estava sentado aqui, ó. Aí parei aqui para colher umas palavras dele, agradecer mesmo, porque Deus é demais, Deus é treinado. Que Deus abençoe a cada um dos inscritos que estão aí, tá bom? E fiquem em paz, tudo vai servir. Deus abençoe a cada um dos inscritos. É isso aí, ó, sítio aqui, ó, sítio aqui onde que estava cheio de internos, ó. Olha lá, Pedro pescando. Olha lá, vamos lá ver agora o Alain lá. Ih, olha lá, já enroscou tudo a tarrafa aí, mano. Vamos lá, enroscou a tarrafa aí. Nossa, vai ter que pular lá, hein. Aí, ó, já, quem falou para você que você era pescador, mano, você não é pescador de peixe. Quanto peixe você pegou hoje? Você é pescador de homens, mano. Você não está ligado ainda, não? Quanto peixe você pegou? Então já vai recebendo aí que você é pescador de homens, ó. Abandona essa rede aí, segue a Jesus que ele vai fazer eu ser pescador de homens. Porque de peixe, mano, você está por fora. Hoje tem peixe frito com as de mim, truta. Aí sim, pegou uns peixes bons para não levar embora? Pegou. Eu vou gravar lá para ver se é isso mesmo. Aí, galera, o Alain aí, ó, está aí na caminhada, construindo a casinha dele. Vou colocar os vídeos aqui no final desse vídeo também para vocês verem como é que está ficando a casinha dele. Top. Quem puder ajudar também, mandar uma fortalecida, está morando com a família no barraco de madeira, está com muita luta, muito esforço lá. Ele, você, ontem, né? Ontem à noite você estava enchendo a coluna. Está aí, ó, na maior luta. Então quem puder dar uma forcinha também, um saco de cimento, dois blocos, dez blocos, entendeu? Qualquer força. Não, não quer piques, não. Qualquer força ajuda. Ah, é como que as pessoas vão contribuir lá do Japão, tem uns parceiros na Austrália, na Alemanha. Como é que vai mandar se não for no Pix? Mas manda o contato da casa de material, mas a casa de material compra que nem você fez. Não, vou deixar o Pix na descrição aqui embaixo. Quem quiser dar uma força aí, certo? Tem família, tem tudo. Estava no crime, era bandido ruim. E hoje está aí, ó, pescando, parece uma moça. Olha lá, o sorrisão aberto. Por quê? Agora tem Jesus no coração. Precisa de ficar correndo mais, né, Vandeli? Não tem mais, não deita mais a cabeça no travesseiro com medo da polícia chutar a porta. E se chutar também não deve mais nada. É isso aí, glória a Deus. E bora pra frente, mano. Vamos mostrar os peixes lá então. Vamos. Ó, que citião da hora, hein? Você pegou não, a tarrafa que pegou. Porque nós ninguém pegou peixe aqui ainda hoje. Eu, só eu. Você pegou na tarrafa. Não, mas peguei, o importante é pegar. Caramba, mano. Rasgou a tarrafa todinha, hein? Caramba, mano. Essa tarrafa não é muito grande, meu. Você trocou uma tarrafinha da hora que você tinha pra essa grandona aí. Mas guarda o chumbo pra fazer outra. E aí, Lé, pegou alguma coisa aí? Nada. Nada, tá bem? Nada. Tem que vir com mais tempo aí, pô. Cadê os peixes aí? Vamos ver. Ó. Cadê? Ó, olha as traíras da hora, hein? Porra, tilápia boa. Aí sim, hein? Aqui fui eu, eu, parceiro. Não, você não, foi a tarrafa. De vara você não pegou nenhuma. Olha lá, o pessoal lá pescando lá. Aqui é o sítio do Pastor Júlio, Igreja Santidade e Arrependimento. Quem não conhece ainda, vai lá no YouTube, segue ele, que é benção, hein? Essa aí eu vou levar pra mim, filho. Até duas. Olha aí, mano. Eu vou lá dar uma pescada. Agora que eu vou ver se eu pego uma outra ainda hoje. Alô, galera. Grande abraço. Deus abençoe. Claudinho não veio. Tá com a perna meia zoada ainda também. Chamei, mas não quis vir. Mas tá firmão. Tá bem cuidado lá. Alô, galera. Grande abraço pra todos aí. Ó os portão. Eu acho que eu saio. Aqui já sai uma carninha. E aí, como é que tá a fominha aí, Léo? E aí, meu Deus? Léo CM aí, junto com nós aqui. Ó o sítio do Pastor Júlio. Canal tanto dia de detenção. Só alegria. Da hora. Olha lá, Luciano. Luciano todo mundo conhece já do canal ISA. Isso aí é guerreirão que Deus levantou pra estar do lado do pastor. O irmãozão aqui também. Como que é o seu nome, irmão? Amaiuto. Amaiuto. Da hora, satisfação. Meu pai cantou. Pai lá. Cachorrão pastor. O pastor tá lá, jogando uma bolinha lá. Eita, glória. Quem vê, pensa que sabe. Né? Essa dor da alma ou da carne? Da carne. Não. Porque se fosse da carne, se eu griscaria um morto, o morto gritaria aí. Então a nossa dor não é da carne, é da alma. Por isso que quando você tá triste, o seu rosto fica triste. Porque a sua alma tá abatida. Então, nós somos uma banana. A banana tem a sua caça, não tem? Mas a mesma forma de fora, é a forma de dentro. Então a alma, isso aqui é uma casca da alma. O corpo. E aí o que acontece? Quando você tá no inferno, você sente as dores que você tem aqui. Mas a diferença é que o seu corpo, ele volta. Porque na matéria não volta. Vocês já ouviram falar que pessoas que não têm perna, sentem a perna? Aham. Por quê? Porque a perna não se saiu de lá. Em alma, a perna está lá. Mas natural, você não é visível, porque ela tá decepada. Mas naturalmente ele sente a perna, porque ela está lá. Então, os demônios destroem as pessoas daquele lugar. Frita igual esse churrasco. Não tem dó de assassino, não tem dó de ninguém. Lá é um lugar de terrível, sem frimento eterno. Aonde Deus não preparou para a nossa humana. Mas todos os obedientes que fizeram a vontade de usar a própria carne, serão condenados. E Jesus, ele sofre. Ele chora por aquelas almas. Porque ele chora no inferno, quando eu fui, ele chorava. Ele falava, ah, essas almas eu não sei por elas. Eu dei minha vida para que elas se arrependessem. Eu não queria que ninguém fosse para lá. Então, essa vida é passageira. E quando eu voltei, Deus me deu uma visão. Como que foi essa visão? Eu estava na rua, né? Deus falou que você estava um japonês, sonhou comigo. Você estava japonês, depois eu vou contar para vocês mais com detalhes. Eu estava saindo da linha do trem, fumando, com cachimbo na mão. Desbarrei na sacola de japonês, saindo da feira de hortifruti. Ele falou assim, ele começou a chorar, ele falou assim. Eu falei, o que que foi, senhor? Desculpa, hein? Quer a sua banana? Ele falou, eu sonhei. Eu sonhei que uma voz falava que o menino quis esbarrar em mim, eu tinha que levar embora para casa. Caraca. E aí, fui para a casa de japonês, ele cuidou de mim. E deu toda a atenção. Conheci a cabira, tive três filhos e abri o ministério. Saí da rua. Então, assim, Deus, ele tinha uma obra na minha vida. Mas tem muitas pessoas que Deus vai avisando. Olha, eu estou te chamando. Ele avisa uma, duas, três, porque o diabo já pediu a alma. Nós somos uma árvore. Jesus disse assim, ó. Produzir frutos dignos de arrependimento. Quando Jesus ora para um homem, na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, ele fala assim para o homem. O que tu vê? Ele fala, eu vejo homens como árvores que andam. Então, nós somos uma árvore. Tabe disse, eu sou uma videira plantada na casa do meu pai. Então, essa árvore é mencionada também no livro de Daniel. Quando na Avocodoração, eles sonham com uma árvore muito grande. E Daniel vai revelar o sonho e diz, ó. Essa árvore é você e é o teu reino. Mas ele disse que ele foi decepado. Então, essa árvore, também diz em Oséia, dizendo. Saberei todas as árvores do campo que eu sou o Senhor. Abati a árvore alta, eleve a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz remerecer a árvore seca. Assim eu fiz e assim eu farei. Então, Deus tem chamado todos os pecadores para o arrependimento. O Senhor Jesus enviou o teu Espírito Santo, testificando que ele ressuscitou dentro das mortes. Eu não estava na morte de Jesus, mas como que eu criei em uma vida por isso? Porque eu fui convencido por um Espírito que trouxe a verdade em meio à mentira. Ou seja, o mundo estava sem porta e ele disse, eu sou o caminho. O mundo estava em meio à mentira e ele disse, eu sou a verdade. E o mundo estava na morte e ele disse, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Trouxe redenção a todos os pecadores, tirando os pecadores de um massacre de sequestro. Por quê? Porque a sua alma estava escravizada no sequestro da morte. O diabo e os seus pecados sequestrou o homem. E a Bíblia diz que Deus levou o cativo ao cativeiro, aonde o sequestrador estava conosco, na morte e no pecado. Mas o resgate que era contra nós, a sua cédula, ele rasgou. Então Jesus entregou o seu sangue para resgatar todos os pecadores da morte eterna. E trouxe a luz em meio às trevas, trazendo a redenção para que todos os pecadores se arrependam e tenham uma morada de se deixar com ele. Uma morada que ele mesmo disse, não se tuviou a vossos corações, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há várias moradas, senão teremos dito, ô Léo, vou ainda preparar o lugar. Mas quando eu preparar tudo, voltarei a vocês e quando estiveram vocês estejando também comigo. E Deus enxugará de nossos olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E esse que ele fez tudo novo, esse mundo vai acabar. O mundo passa e suas compreensões também passam. Todo soberbo nesta vida há de passar. Então essa grande, osa presente de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo que nele creram morra, mas tenha a vida eterna. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Então essa morte, o que é essa morte? Você acha que essa morte caiu? Não. A Bíblia diz em Tiago dizendo assim, aqueles que vivem praticando impiedade, ainda estando vivos e estão mortos. Então Jesus vem trazer vida para as pessoas que estão andando e comendo, achando que estão vivos, mas estão mortos pelos seus prazeres. E já estão condenados, pois quem não crê no filho, não terá vida, mas quem crê no filho, terá vida eterna. Essas vidas são chamadas de unificação, de lealdade, de amor e companheirismo. São três palavras que podem descer no nosso coração e só ficar. Vai se transdecer, porque o coração entrar e se desabrir. Se entrou, tem que sair a lealdade. E cada um de vocês é especial, não sou bem para mim, mas para Jesus também. O meu trabalho não é fácil, ser um pastor justo, que no livro diz o meu pé do pequenininho. Ao contrário, é tirar de nós para alimentar o pobre e o necessitado. Então a injustiça do mundo vem contra nós. Mas como nós vivemos a justiça, somos perseguidos, somos maltratados, somos aborrecidos, porque sabemos que o sofrimento do pobre é o nosso sofrimento. Sabemos que nós vivemos uma desigualdade muito grande neste mundo. E neste mundo teremos que brilhar essa luz para que esses homens continuem atateando na escuridão. E nessa escuridão, raiou-se uma grande luz, Jesus. E assim compadecemos com Ele. E se fizemos com Ele o máximo, para que através da nossa luz, ilumine o seu caminho também. Então através das nossas obras aqui de justiça, do nosso proceder, vocês serão iluminados também. Assim como também aprendemos a iluminar com cada um de versos e cada modo de viver de vocês também. Então eu espero que cada um de vocês se sinta em casa. Que Deus nos dê um dia maravilhoso. Que o Senhor Jesus nos dê peixe no rio. Que o Senhor Jesus nos dê alegria no rosto. E se alguém estiver triste, cante um salmo. Cante um corinho. Porque Deus é o Deus da aflição. Deus é o Deus da angústia e também do sofrimento. Mesmo Ele diz para Jeremias, não sou eu o Deus de longe ou o Deus de perto? Eu sou o Deus. O Deus que fala contigo. Então a cada um de vocês, pode ter certeza que nada é por acaso. Tudo no céu é um livro. E esse livro é anotado pelas mãos gloriosas do Senhor. E com seus pés de bronze, latejante, Ele está hoje guiando a nossa vida. Pois a terra está nos seus pés. Amém. Estamos aqui, felizes em ver vocês. E que esse proceder de juízo e justiça caia em cada rosto, em cada coração. E que nós que essa unirão, como família agora, né? Vamos sorrir, cantar, se divertir. E que Deus seja louvado. Amém. Amém. Fazer amor de Jesus. Vamos orar então? Vamos orar. Vamos orar. Poderoso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela gloriosa mão do Senhor que está sobre a terra. Senhor Jesus, as plantas, a natureza, o céu, o Senhor também, se manifesta a sua glória. É verdade. A vida, Senhor, abundante do teu peito, assim, ó Deus, como um peito reluzente de poder e de coraça de justiça. A tua rentidão é a verdade, o teu poder a Deus translada sobre os oceanos, e a glória do Senhor é uniforme diante da terra. Não há, Deus, demônio e inferno que pode contra a tua palavra, porque tu é o Santo, Deus de Israel. Aquele que troveja entre os montes, aquele poderoso que faz as ilhas, os mares se aquetarem. Meu Deus, tu é santo, e não há homem na terra que pode, Senhor, não ser um gladiador contra ti, pois todos aqueles que fazem vontade do mundo se tornam inimigos do Senhor. E o Senhor é o Deus de guerra, o pelejador Jeová, o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Então coloca anjos nesse lugar, guardando as crianças, guardando esse dia maravilhoso que estaremos na sua presença. Pai, abençoa cada um e nos dê um dia de vitória. Em nome de todos que creem, diga... Amém! E vamos pescar! Vixe, olha aí, ó. Cheguei do trampo, já contratei outro pedreiro, ó. Pra fazer... L Aspú, que é isso and pulei. Os portais não.